E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sejam todos bem. Aqui é o professor Hidalberto. E vamos ver o que nós temos na aula de matemática hoje. O objetivo dessa aula é determinar o valor numérico de uma expressão algébrica, resolver também situações-problema envolvendo expressões algébricas. Vamos lá? A pergunta que eu tenho para você é a seguinte. Como podemos usar expressões algébricas e valor numérico para resolver problemas? Primeiro, o que é um valor numérico? O valor numérico é o valor que uma expressão algébrica possui quando substituímos as variáveis por números específicos. Segundo, ao substituir variáveis por números negativos, devemos usar parênteses para efetuar a regra de sinais corretamente. Agora que eu já lembrei disso, vamos tentar os exercícios. O primeiro exercício é assim. Determine o valor numérico das expressões abaixo. Letra A, x² menos 4y sobre y². Quando x é igual a menos 2 e y é igual a menos 4. Letra B, a² b³, quando a é igual a 2 terços e quando b é igual a menos 3 meios. Então, pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Se você simplificar o 108 e 72 por 6 e depois por 6 de novo, você vai ter 3 sobre 2. É claro que não é a única maneira de simplificar. Existem várias. Faz do jeito que você achar mais fácil. Então fica menos 3 meios. Então essa expressão zona virou em menos 3 meios. Beleza pessoal, aqui você tem que fazer 3 meios. Beleza pessoal, aqui você tem que tomar cuidado com parênteses, com regra de sinais, com as operações, para não fazer nada errado e entregar o resultado certinho. Ok? Então agora nós vamos para o próximo exercício. O ponto mais alto ali que é o ponto mais alto, né? O ponto mais alto ali que é o dedão, né? Essa distância que eu vou usar ali no lugar do P, ok? E como é que continua? Continua assim. Qual é o número do sapato de uma pessoa cujo pé mede 24 centímetros? Então se a pessoa tem 24 centímetros do calcanhar até o dedão, em linha reta, perpendicular, qual que é o tamanho do pé dela? Qual que é o número do calçado que ela deve usar? Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta. Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta. Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta. Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta. Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta. Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta. Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta. Muito bem, pessoal. Então agora o que a gente vai fazer? Se eu quero saber o tamanho do pé de uma pessoa que tem 24 centímetros de tamanho de pé, de comprimento, eu vou substituir o pé de uma pessoa que tem 24 centímetros de tamanho de pé, eu vou fazer a multiplicação primeiro, 5 vezes 24 é 120, 120 mais 28 é 148 e 148 dividido por 4 é 37. Então o calçado mede é 37. O calçado mede é 37. Qual que é o número do seu sapato? Qual que é o tamanho do seu pé? Verifique se a fórmula dá certo para você. Baseado nisso é que eu quero propor uma atividade mão na massa para você fazer. Confere comigo essa atividade. Atividade mão na massa. Vamos construir um cartaz com as informações desse último exercício? Você pode medir o comprimento do seu pé e de mais duas pessoas, calcular o tamanho do sapato usando a expressão algébrica S e indicar os resultados encontrados em uma tabela. Seu cartaz pode ser um cartaz físico, ou seja, pode ser feito na cartolina, pode ser feito numa folha de sulfite, numa folha maior, a folha material que você tiver em casa, né? Ou então uma imagem produzida em aplicativos que você conheça. Então você pode usar um aplicativo do Google, você pode usar um aplicativo de imagem, você pode usar o aplicativo que você quiser para transformar essa informação num cartaz, num folder, enfim. Então eu quero propor essa atividade mão na massa para você. Agora eu vou dar uma pausa para você anotar a atividade mão na massa e quero ver, hein? Capricha? Faça bem bonitinho, tá? Anote aí para você saber o que fazer depois. Atenção do Google, você pode usar o aplicativo de imagem, você pode usar o aplicativo de imagem, você pode usar o aplicativo de imagem. E aí Tchau, tchau. 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 mais z, quando x igual a 6, o y igual a 14 e z igual a 3, deve ser 57. Então, olha lá. 2 vezes 6, 12. 3 vezes 14, 42. E 12 mais 42 é 54. E 54 mais 3 é 57. Então, minha conclusão, o Dennis poderia estar certo. Então, esse resultado é um resultado possível. Quem vai confirmar pra mim se o Dennis está correto ou não é a mãe dele? Ela que vai ter que dizer se foi esse o valor que ela pagou ou não. Por isso que eu usei a palavra poderia. Na próxima tela, você vai entender por que eu usei a palavra poderia. Confere comigo. Entretanto, existem outras possibilidades para que a expressão tenha valor numérico 57. Na prática, essa situação indicaria outros preços para os produtos comprados pela mãe de Dennis. Neste caso, o palpite dele estaria errado. Entende? Então, se eu dissesse assim que a caixa de bombom custa 8 reais, o pote de sorvete custa 12 e o biscoito custa 5 reais. O que que ia acontecer? Olha lá. 2 vezes 8 é 16, 3 vezes 12 é 36. 16 mais 36 é 52. E 52 mais 5 é 57. Então, assim como o Dennis poderia estar correto, aquele palpite dele poderia ser o palpite exato, o valor exato que a mãe gastou, a mãe poderia ter gastado esses valores aqui. E até existem outros valores que deixam essa expressão numérica, essa expressão algébrica, valendo 57. Então, existem outras possibilidades de preço. Por isso, o Dennis poderia sim estar errado. Entendeu a minha proposta? Aquele palpite do Dennis funcionou? Funcionou. Então, ele poderia estar correto. Mas, existem outros palpites? Existem. Então, pode ser que aquele palpite do Dennis não fosse o correto. Pode ser um outro resultado. Será que você saberia escrever um outro resultado para essa expressão? Outros números que dessem valor numérico 57? Fica aí um outro desafio para você fazer. Beleza? Então, olha só. O que que nós vimos na aula de hoje? Resolução de situações problema, nas quais se utilizou o valor numérico de expressão algébrica. Então, nós pegamos o problema, transformamos em uma expressão algébrica e substituímos as letras por valores específicos para chegar a um certo resultado. Ok? Então, foi isso que nós fizemos. Beleza? Então, o que que você faz agora? Deixe o seu caderno em ordem, deixe as suas anotações certinho, resolva os exercícios, refaça aqueles que você teve dúvida ou dificuldade, estude bastante. E a gente se encontra numa próxima aula. Até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí